Olá, pessoal! Vamos tentar entender um pouco, de forma simples, o que é a eficácia de uma vacina. A eficácia de uma vacina que está sendo descoberta e iniciada a seu uso em uma pandemia, ela é um número estatístico obtido a partir dos ensaios clínicos de fase 3. São denominados desfechos primários ou eficácia global. Esses dados estatísticos, percentuais, são dados probabilísticos que vão avaliar a eficiência dessa vacina em proteger indivíduos que foram vacinados em relação a indivíduos que receberam placebo a barrarem a infecção. Tomando como exemplo a CoronaVac, significa que em seu ensaio clínico, em relação aos indivíduos vacinados, eles tiveram uma proteção de 50,38%, acima do que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pelos órgãos regulatórios, no caso o Brasil, a Anvisa, para que uma vacina possa ser usada com eficiência para barrar a pandemia. Também significa que a cada mil pessoas vacinadas, um pouco mais de 500 pessoas não irão pegar a infecção. Mas e aquelas outras que têm a chance de pegar a infecção? Elas terão 78% é a probabilidade de que se essa pessoa pegar a infecção, não manifestar sintomas. Ou seja, fazer a sua recuperação em casa, seu estabelecimento em casa, sem precisar de ajuda médica. Além disso, a CoronaVac demonstrou uma eficiência de proteger contra formas graves, ou seja, em quase 100%, o que significa uma proteção muito alta para evitar que as pessoas vacinadas desenvolva formas graves que irão levá-las à internação, à intubação e até mesmo ao óbito. Concluindo, é uma ótima vacina para ser empregada no controle da pandemia de Covid-19 no Brasil. Não só por estes aspectos, que ela é boa. Ela é boa também porque ela será produzida dentro do Instituto Butantan. E, além disso, ela é uma vacina que não requer um resfriamento ultra baixa temperatura, como é o caso da vacina da Pfizer. E aí E aí E E E Obrigado.